Pois é, de volta na tela da Rondovisão, a TV de Rondônia, gerando aqui da capital do estúdio Rita Furtado, o programa Bande Cidade para todo o estado. Que bom que você está com a gente, né? Boa sexta-feira, mais um final de semana. Aqui em Porto Velho, por exemplo, começa o Arraial Flor do Maracujá. Você que mora no interior do estado, quer curtir esta grande manifestação cultural, pode escolher um dos dias. A partir de hoje, até o próximo dia 30, cada dia um espetáculo no Curral, na Arena. Quadrilhas, boas bombas, shows artísticos regionais e também show nacional, hoje na abertura, Piseiro da Deja Vu. Aproveitar e mandar um grande abraço, meu amigo Sérgio Henrique, diretor da Personalize Camisetas e Uniformes. Sempre que pode estar conectado na Band também. Alô, Sérginho! Aquele abraço, meu queridão. Da sequência, o nosso Bande Cidade destacando que com 45 anos de história, A quadrilha Rosa Divina se prepara para a apresentação triunfal no Flor do Maracujá. Eles estão ensaiando já há algum tempo e vêm pela disputa de um título. Vamos lá conferir como é que estão esses preparativos. A Rosa Divina, vem aí! A Flor do Maracujá começa nos próximos dias e os grupos já estão se preparando para fazer o melhor no maior arraial da região norte do Brasil. Esta é a quadrilha Rosa Divina. Eles estão ensaiando na Igreja Divino Espírito Santo. A Irineia é presidente do grupo e conta a expectativa para as apresentações deste ano. A paixão surgiu desde quando a minha mãe dançava na década de 80. Minha mãe foi Maria Bonita e hoje a minha neta já dança, né? Então, a nossa família está na quarta geração. Como é que é para a senhora ainda, tanto tempo passando, continuar esse mesmo vigor para se apresentar? O que motiva vocês a fazer isso? O que motiva é o amor à cultura, porque a gente sempre participou de quadrilha de fanfarra, tudo lá em casa, esporte, tudo a gente sempre participou. Nossa mãe sempre incentivou a gente a tudo, né? Que ela também gosta. No caso, hoje ela é a vice-presidente e a nossa família está levando aí, né? Com muita animação, entusiasmo, os brincantes estão sempre assim, dedicados em fazer o melhor. Afinal, eles se apresentarão para um grande público. A quadrilha Rosa Divina é um dos grupos mais tradicionais de Rondônia, existindo há 45 anos. Para se terem uma ideia, o grupo se apresentou na primeira amostra promovida pelo governo, no dia 13 de maio de 1982. Nós vamos mostrar hoje no flor a resistência que nós temos, né? Porque nós ainda somos bem tradicional. Para brigar com as outras hoje que são muito estilizadas, está um pouco difícil, mas nós vamos colocar o nosso grupo lá e vamos mostrar o tradicional. A expectativa é grande. E se depender da disposição de todos, o público ficará impressionado com a Rosa Divina. O que pode esperar é muita animação, muita vontade, muita garra de estar lá. Porque o que nos motiva é a flor do Maracujá, o concurso de estar lá, se apresentar no flor do Maracujá. Que clima bacana, né? Estamos da expectativa. Hoje é a abertura oficial. Hoje já tem quadrilhas, hoje já tem a cerimônia de abertura, hoje tem show nacional do Piseiro da Dejavô. Vai ser bom demais da conta, tá? Abrir com chave de ouro, o parque está realmente estruturado, arquibancadas com muito mais vagas, com muito mais assentos. Dá para você se divertir bastante. O pavilhão do SEDEC, com várias empresas, tanto da microindústria, empresas dos mais diversos segmentos estarão lá com exposição e comercialização. Os barraqueiros, o parque de diversão. Eita, clima gostoso, hein? Tem o espaço instagramável também, para você registrar aqueles momentos que vão ficar na sua história. É um evento para a família inteirinha. Arraial Flor do Maracujá, passa na tela da Band pra você.